Estamos de volta. No último vídeo, vimos que quando abrimos o Sonar X1, nos é apresentado o diálogo Quick Start. Mas também podemos acessar esse diálogo manualmente através do menu Help e clicando em Quick Start. Na parte inferior do diálogo, marcamos ou não a opção para que ele seja aberto automaticamente, sempre que iniciarmos o Sonar X1. Neste diálogo, temos as opções relativas ao conteúdo do que iremos trabalhar. As três primeiras opções dizem respeito a arquivos de projeto. Arquivos de projeto é onde armazenamos todo o nosso trabalho no Sonar X1. Open Project é para abrir projetos já existentes. Quando a escolhemos, nos é apresentado o diálogo Open. Aqui podemos navegar, ver, selecionar e abrir arquivos de projeto que estão salvos no disco rígido. Vamos abrir o Quick Start novamente. Open a Recent Project apresenta uma lista dos projetos que foram trabalhados mais recentemente. Create a New Project cria um arquivo de projeto novo, inclusive com a possibilidade de utilizarmos modelos pré-configurados. A quarta opção nos dá acesso a vídeos tutoriais que estão disponibilizados no site da Cakewalk. E a última opção nos abre o Help do Sonar X1. Vou usar Create a New Project para abrir um arquivo de projeto novo. Também posso usar New no menu File para fazer a mesma coisa. De uma forma ou de outra, é aberto o diálogo New Project File. Voltemos ao diálogo Quick Start, opção Create a New Project. No diálogo New Project File, temos algumas opções. Aqui na lista de templates, que podemos traduzir como modelos, temos à disposição arquivos templates que nada mais são do que projetos modelos dimensionados para tarefas específicas. Vemos aqui, 16 trilhas de áudio, 24 trilhas de áudio, em branco, ou seja, sem nenhuma trilha e nenhum buzz. E modelos dimensionados para determinados estilos musicais. Vamos selecionar o modelo Blank, No Tracks or Buzz, ou seja, em branco, sem nenhuma trilha e nenhum buzz. No campo Name, vou dar um nome ao projeto. Explain it. No campo Location, navego até um local no disco rígido, onde irei armazenar o projeto. Vou até My Documents. Só na X1 Explain, vou clicar em OK. Observe que aqui no campo Location, aparece o Path, o caminho, onde será armazenado o arquivo. O campo Audio Path tem uma importância significativa, pois indica onde serão armazenados os áudios gravados e que são importados para o projeto. Uma opção importante é essa aqui, Story Project Audio Inits On Folder. Quando está marcada, os dados de áudio, arquivos de áudio e samples que são gravados, criados por importação ou não, ficam salvos dentro de uma pasta em separado. O que é muito útil para organizar o nosso trabalho. Por isso, recomendo deixar essa opção marcada. Nesse caso aqui, os dados de áudio serão salvos em uma pasta de áudio que ficará dentro da pasta de projeto, que nesse caso, é Explain it. Bom, vamos continuar. Vou escolher o modelo Blank e clicar em OK. Aparece a janela de trilhas ator que viu, sem nenhuma trilha ou bus. Vou salvar o projeto. Faço isso escolhendo a opção Save no menu File. Só para você ver. Vou minimizar o som da X1 e vou navegar até a pasta X1Explained. Veja, aqui está a pasta de projeto que acabei de criar, a Xplained. Vamos abrir. Aqui está a pasta de áudio e aqui o arquivo de projeto. Como não gravei nenhum áudio ainda no projeto, a pasta áudio se encontra vazia. Bem, voltemos ao sonar. Eis aqui a janela de trilhas que ainda se encontra vazia. Nenhuma trilha, nenhum bus. Podemos salvar o projeto em vários tipos diferentes de arquivos. Para isso, vou aqui no menu File, opção Save As, e é apresentado o diálogo Save As e nele temos o seguinte. Você já deve ter percebido que esse diálogo é igual aos diálogos Save As de qualquer programa Windows. Aqui temos o campo File Name, onde damos o nome ao arquivo. E aqui o campo Save As Type. Uma lista com os vários tipos de formato de arquivo que podemos usar. O arquivo de projeto normal não armazena dados de áudio. Apenas referências para os arquivos de áudio que estão salvos em outra pasta. Nesse caso, a pasta áudio do projeto é Xplained. Templates gera arquivos modelo para serem utilizados como ponto inicial para a construção de novos projetos. Os templates armazenam consigo os layouts do projeto, tais como a quantidade de trilhas de áudio e trilhas MIT, assim como os endereçamentos das saídas destas trilhas. Informações detalhadas sobre a utilização de arquivos templates são encontradas no tópico do Manual de Usuário do Sonar X1, que você encontra no nosso site www.musicalde.net. Cakewalk Bundle Este formato é usado para transferir projetos de um computador para outro. Os arquivos Bundle, com extensão CWB, são similares aos arquivos normal. A principal diferença entre eles é que o arquivo Bundle armazena também os dados de áudio. Podemos, então, considerar estes arquivos como sendo pacotes de um projeto, ou seja, que contém tudo o que o projeto necessita. Quando abrimos um arquivo Bundle no Sonar X1, ele é desempacotado e os dados de áudio são colocados numa pasta de áudio no computador. Também podemos salvar o nosso projeto em arquivos MIDI. Os arquivos MIDI não levam consigo nenhum tipo de informação de áudio, nem os dados, nem referências. De forma que, quando salvamos um projeto em formato MIDI e este projeto possua dados de áudio, estes são ignorados. Os arquivos MIDI podem ser gerados em formato 0 ou 1. O formato 0 combina todos os dados de todos os canais MIDI numa única trilha. Este é o formato mais compatível e com sequência mais antigos. Os arquivos MIDI de formato 1 podem ter até 7.256 trilhas e são a melhor escolha caso planeje usar o arquivo MIDI em outro computador ou outro programa. Apesar de não ser muito comum, o Sonar X1 também permite salvar o projeto em arquivo MIDI RFF. A não ser que seu sistema de reprodução exija um arquivo MIDI RFF, é melhor usar o formato MIDI padrão. Na lista GoToFolder, determinamos os tipos de arquivos que devem ser mostrados no diálogo. Nesta lista, vou escolher Project Files. Mesmo que este item esteja já selecionado, é sempre bom selecionar. Aqui temos a opção Copy ao Áudio with Project, que significa copiar todos os dados de áudio juntamente com o arquivo de projeto. E aqui a opção Create on file per clip, que significa, para cada clipe de áudio existente na sessão de apresentação de clipes da janela de trilhas, teremos um arquivo de áudio em separado. Quando esta opção não está marcada, os clipes fazem apenas referência ao mesmo arquivo. Aqui embaixo temos mais dois campos. Project Path, que é o local onde fica a pasta do projeto. E Audio Path, o local onde fica o áudio do projeto. É isso aí. Este é o diálogo Save As. Vou clicar aqui em Cancel para sair dele. Estamos de volta na janela de trilhas do nosso projeto. Então, recapitulando. Neste vídeo, conhecemos o diálogo Quick Start. Vimos como fazer com que ele não seja apresentado automaticamente quando abrimos o Solar X1. Bastando desmarcar a opção Show This at Startup. Vimos o que significa cada opção deste diálogo. Open a Project, abre um projeto já existente. Open a Recent Project, que nos apresenta uma lista com os projetos que foram abertos recentemente. Vimos como criar um arquivo de projeto novo, com a opção Create a New Project. Ficamos sabendo que com a opção Online Views and More, Temos acesso a vídeos tutoriais no site da Cakewalk, e ficamos sabendo que podemos acessar o Help Online com a última opção. Vimos também as opções no diálogo Save e Save As, onde podemos optar ou não em armazenar os dados de áudio do projeto numa parte separada. Também vimos os vários tipos de arquivos com os quais podemos salvar o nosso projeto. Obrigado. 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 E aí